...as doenças associadas à longevidade. São oferecidas diversas atividades. Resuminação cognitiva, artesanato, cultura em telas, canto, coral, inclusão digital, exercícios físicos, passeios, oficinas, conciliação alimentar, aulas de português, inglês. Tudo isso com direita à alimentação e transporte de graça até o Parque Ecológico Maria Turca. E eles homenageiam o aniversário do conservatório dramático e musical de Tatuí. Os 60 anos do conservatório de Tatuí. Vem aí com a sua camiseta, especialmente honorada, com símbolos musicais, com notas, com claves em formato de coração e trazem também as suas equipes vencedoras dos jovens, com os regionais dos idosos, onde Tatuí é sempre o destaque onde eu participo. Corria! E vem também uma das novidades implementadas pela Primeira-Dama na Palma, a Escola de Construção Civil, o Polo Regional de Construção Civil. E vem com os alunos, os professores, que o nosso redor são os capacetes. E o Polo já está com a sua segunda turma. Ela já formou uma turma de fedeiros, as unilégistas, os estudadores de piso. E agora já está com uma nova turma. E olha só, vem as voluntárias, as professoras, os mais de 20 cursos que estão oferecidos gratuitamente na área de culinária, na área de artesanato, na área de informação, capacitação profissional. Também o projeto Tesouro e Companhia, que ganhou novos cursos também. Agora tem design de sobrancelha, inflação e um novo brinquedo bus. Olha que maravilhoso que ficou. Olha que bonito o ônibus de brinquedo. Brinquedo bus sendo trazido ao nosso desfile. Ele que passeia pelos bairros da cidade, levando atividades educativas, de cultura, de lazer, de entretenimento. E vem aí com as suas monitoras. Que beleza de trabalho.